esse vídeo foi caro tá? só pra avisar você, então deu bastante like pra eu pagar o que eu né o que eu paguei entendeu? 1, 2, 3 olá amiguinhos, bem com vocês hoje eu vou fazer mais um vídeo, o vídeo de hoje será o tão esperado slime de 4kg gente, vocês pediram tanto que eu acho que foi o vídeo mais pedido do canal da história do canal, entendeu? desculpa pelo cachorro aqui não é minha culpa então desculpa se eu tiver latina do fundo ou pelos passarinhos que são muito tacarelos então vamos lá gente, eu tenho uns recados pra dar antes primeiro que tem umas pessoas que falam muito mas assim primeiro é que eu sou muito tacarela e segundo é que eu preciso explicar as coisas pra vocês, entendeu? se eu não falar muito é porque eu não expliquei o tão bastante pra vocês fizerem uma slime bem boa então vamos lá gente ai gente e gente, esse vídeo foi caro tá? só pra fazer você então dei bastante like pra eu pagar o que eu né o que eu paguei cuidado o dinheiro que vocês me deram eu vou pagar essas colas agrobricadas e tal e eu vou falar dos ingredientes gente, os ingredientes e a mesma forma de fazer é a mesma lá da slime de 1kg mas eu vou falar de novo pra quem não viu a slime de 1kg então vamos lá eu comprei 4 tubos de cola da Crelex de 1kg comprei 3 espinhos de bobiar que é 200ml da Bosone ou Basano gente, eu falo Basano porque parece uma lá gente vamos dividir, não é mesmo? mas é Bosano e eu comprei 10 decobricadas eu não sei se dá pra parecer mas eu comprei 10, tá? acho que é 10 é 10 se tiver faltando, mas é 10 acredito em mim e aí eu já montei no ativador que eu já coloquei ativador então são todas agrobricadas só faltou uma aqui de reserva mas assim eu vou explicar como faz o ativador você coloca um pouquinho de bicarbonato você vai colocando agrobricada e quando você ver que o ativador tá ficando meio transparente é hora de você parar com a agrobricada você mexe, mexe, mexe e aí eu vou virar seu ativador super bom então vamos começar que eu estou muito ansiosa, né? olha gente, eu gastei 200 reais nesse vídeo tem vontade de mim ai então vamos colocar aqui eu fiquei falida nesse vídeo tá falida olha isso, gente eu nunca fiz mais nada, não garante gente, eu tenho uns beijinhos pra dar mas eu vou rodar lá no final do vídeo, tá bom? e aí que tem algumas pessoas que pegam ai gente essa slime eu estou fazendo por causa da mineração de 10 mil muito obrigada a todos que me acompanharam me acompanharam esse tempo todo me acompanharam esse tempo todo eu fiquei muito feliz, tá? e eu demorei assim tipo, pra fazer esse vídeo de slime de 4kg vocês querem me cobrar? porque assim, vocês foram mais rápido que eu pra descobrir que eu tenho 10 mil inscritos tipo 3 dias antes de descobrir tinha uns inscritos eu tava com 7 mil então pensei que não ia tão rápido e aí 12 mil então eu só fui ver que eu tava com 10 mil pra cima quando eu tava com 12 mil não sei se vocês entenderam mas olha aqui olha a tuta cola gente, tá muito pesada vocês não tem que dar nada tem muita cola aqui tem 4kg olha isso quantos papéis eu vou colorar isso daqui? tá gente, eu não vou colorir ela porque eu quero deixar ela branca entendeu? vou colocar ai meu deus ai gente, o importante é vocês fazerem assim pra colocar a espuma tem que fazer esse movimento você não pode fazer assim porque gasta o gás e ai se gastar o gás se acabar tudo o gás vai ficar um produto aqui não vai ter mais gás pra sair então vocês tem que fazer assim olha isso tem espuma vamos mexer parece um chilinho se você colocar muito bicarbonato ela vai ficar muito dura então procura não colocar muito bicarbonato coloca uma quantidade que tá bom pra diluir rápido pra você não ficar muito tempo diluindo o bicarbonato entendeu? tem que diluir rápido tá bom a colher tá vendo? você atrapalhou e agora? eu não queria mexer nesse vídeo eu não queria mexer nesse vídeo tá vendo? olha o que aconteceu cara a colher não sei se vocês estão vendo vocês estão vendo né? tudo vai acontecer vocês não me falaram essa colherzinha pequenininha porque é uma colher sura não é? tá com esse número até aqui ó olha aqui tá mas a colher virou mais um zague que nós não deu Então, gente, ó Vamos mexer Mexer bem E como vocês viram, né? Já acabou mais uma Eu acho que eu só vou usar uma Porque acho que é necessário Acho que eu não vou usar mais uma Gente, ó, se tiver cortando a minha cabeça Muito Não se preocupe, porque eu não virei Ah, mula sem cabeça Eu tenho cabeça, mas eu só mula, entendeu? Mas, olha, não se preocupe Ai, que lindo É só um pouquinho Pra vocês verem como tá ficando A gororoba Olha, gente Como tá ficando, tá virando slime Mas claro Que não é um slime E olha A minha mãe fez um furo Olha Um furo Pra ficar mais fácil Pra não ficar abrindo e fechando E pra sair pouco motivador Porque se eu colocar muito Talvez fique duro E gente, vocês tem que colocar os pouquinhos Ai Uma coisa que vocês tem que ser Pra fazer slime Paciente Se vocês não serem pacientes Meu Deus, olha Não vai dar certo Aqui se vocês colarem Se vocês colocarem muito ativador Talvez dê certo Por sorte Mas A maioria não dá certo Se vocês colocarem muito ativador assim É Que é De uma vez só Olha aqui que tem ativador inundado Olha, tá vendo Ela tá muito gostosa E pior que essa colher Ela não é confortável Pra segurar Então vou mexer Olha Aqui tem ativador Eu tô muito certa Pra mexer nesse slime Olha isso Depois eu vou fazer um momento satisfatório, tá? Gente, eu vou pra uma chácara do meu avô E aí Vocês querem que eu virar no vlog Lá Como que eu vou na piscina E tal Isso é legal, né? É Olha isso Tá quase pronto Tá quase pronto, gente Os cabelos Sobram muito dinheiro Meu Deus A colher De novo Você não é minha visão, né, hein Gente, acho que eu vou mexer com a mão Os cabelos Olha isso, gente Onde na minha vida Eu pensei que eu ia fazer um vlog Desse tamanho O que me acha de tagarela Levanta a mão Nos comentários, tá? Coloca aquele emoji De mãozinha Levantada Aqui eu sou tagarela Eu admito Meu Deus Olha onde tem Ativador Ela não gruda, tá vendo? Mas claro que ela fica quebradíssima Porque ela fica muito ativadora Olha Ai meu Deus Que emoção Tomara que fique boa, né, gente? Que tipo, se não ficar boa É duzentos e você não mexe Ai, meu Deus E gente Teve muita visualização No último vídeo de slime Sério Eu acho que a gente fez O O tema Que vocês mais gostam Eu acho Do canal É slime Eu acho não Tenho certeza, né? Nossa, gente Aqui não tá misturado Só tá misturado aqui, ó Aqui não está Tem um monte de cola aqui, ó Opa Eu preciso mexer mais nessa parte Vou tocar de lugar assim, ó Que eu ia conseguir mexer mais nessa parte Assim E tem um lugar que só tem cola Nem tem espumada Vou colocar uma ativadora ali Para ver o que vai, né? Que é isso que a gente quer Ai, meu Deus Que isso Eu preciso ter que pegar E aí eu vou guardar nessa caixa, gente Porque eu comprei uma caixa Que tem tampa Então dá pra guardar depois, né? Então, tipo Ela vai ficar aqui Ai Umas pessoas vão reclamar Porque eu falo muito Mas não é cura Porque assim Eu não quero que você fique só olhando Eu mexendo, mexendo Eu quero conversar com vocês, entendeu? Porque eu não Eu não venho muito aqui no canal Eu tenho que tomar vergonha na cara Assim Porque Não é legal Nem eu Tipo Tem pessoas que perguntam Se eu abandonei o canal E eu não abandonei, tá? Eu tenho Quando eu sou assim Porque eu tô doente É porque eu tô estudando E tipo Não dá pra Deixar de Estudar, né? Então Eu estudo bastante Olha, gente Como tá ficando Tá ficando A gente fica Muito Faz barbinho Sente Eu gosto muito Eu gosto muito de barbinho Porque, gente Ela é linda Olha isso E tipo É bom que você não enjola Da cor, né? Eu posso fazer um vídeo É... Ai, meus olhos Ai... Eu posso fazer um vídeo Mostrando Eu pintando ela Quando eu tiver coragem De pintar, né? Aí eu misturo elas As cores Sei lá Dá ideia, gente De eu fazer Com vocês lá Olha isso E, gente Tem umas pessoas Que falam falando É... Lá no vídeo Das maquiagens Como eu tenho Minhas maquiagens Que ficam falando Que eu não... Aquelas maquiagens Não eram minhas São sim, tá? Não estou mentindo Pra vocês Eu gosto de maquiagem Mas o problema meu Que eu tenho muita maquiagem Mas eu não uso Porque eu tenho alergia Tipo, eu não uso muito elas Eu só quero ter Eu gosto de ter Sabe? Eu sei ter uma pintadeira gigante Sabe? Então me segue lá Que é Arroba Biaporto Tudo junto em minúsculo Yt De Youtube Então é Biaporto Yt Tudo junto em minúsculo Tá bom? Que ótimo Tem velho no meu cabelo Que ótimo Que ótimo Tudo uma beleza, né? Eu comecei a me arrumar Três e meia E agora Que horas são? Agora são Dezessete e cinquenta e três São cinco e cinquenta e três Então Sei lá Eu comecei às quatro horas Fazer esse vídeo Não sei Aí é Dá pra gravar Então, gente, ó Ela ficou pronta Ai Eu não consigo pegar ela toda Acho que ela tá muito pesada Deve ter mais de quatro quilos Porque mais a espuma Ficarbonato Eita É um Slime. Olha isso. Slime é uma coisa que... Duas coisas que são viciadas Slime e celular Não tem outra coisa Olha, gente Vou fazer uma foto de Capas Preste atenção Pera, eu vou pegar a primeira Tô parecendo uma doida Foi na minha câmera Eu vou mostrando pra vocês Eu tô com a Slime aqui E aí eu vou fazer 5 fotos De capas Pra vocês Verem qual fica melhor Pra eu colocar na capa Então eu vou fazer Eu vou fazer assim, tá bom? A primeira A primeira vai ser uma que eu vou fazer assim Finge que é pena, né? Finge que é pena, né? Porque a gente não mostra a realidade no Youtube Só mostra a expectativa Ai meu Deus Mas mostra mais a expectativa Porque é a realidade, viu? Porque não dá pra melhorar isso daqui que eu tô fazendo Então vamos lá Foto 1 Vai ser essa Foto 2 Vai ser assim Eu abrindo a Slime Não sei se vai esticar muito Porque é muito pesado Pronto Pronto Quase igual Mas esse boneco tá mais sustentado Foto 3 Quero ter, né? Acho que é Você tá apertando assim Mas eu do boneco Foto 4 Vai ser Eu não sei Ah Vai ser tipo Eu vou tentar pegar ela Eu vou tentar pegar ela E aí Aí eu mostro pra vocês Não dá Então deixa eu falar essa foto Vamos fazer outra Fazer assim, ó Hummm Aí vocês Faltam aí Mas aí faltar a quarta? É a quarta? É a quarta É a quarta Vou fazer a quarta então Fazer... Fazer assim Vamos pegar as pontas Fazer assim, ó Gente, se um dia não passar avião No meu vídeo É no nariz direito, tá? Agora eu vou pra cima Vou fazer frente a caixa dessa vez E eu vou fazer Assim Ah, mãe Faz uma Aperta aqui, ó Aperto 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 Qual é essa? É essa E aí, e aí, e aí, e aí vocês Eu não sei onde tá pegando Mas tudo bem Pega assim, ó Pega mais pra baixo Tipo Isso Ou assim, gente A ponta de capa Qual vocês preferem? A 1 Que se chama 3 A 2 Que se chama 4 A 3 A que se chama 5 A 4 Que se chama 6 Gente, que eu não tô falando assim E a 5 Que se chama 7 E se chama 7 Eu não sei o que tá acontecendo Então aí vocês votam Se vocês colocarem 3 É a 1 Vocês entenderam, né? Se vocês entenderam Entendeu Se vocês entenderam Entendeste Porque eu não entendi muito bem Mas assim Minha psicológica é meio doida Não é mesmo Então É normal Não é Um style, entendeu? Então vou fazer um momento satisfatório Preste atenção Qual que foi no teu vídeo, tá bom? E não Tem ataque aí Sei lá Quando eu assisti esses vídeos satisfatório no YouTube Quando eu não assisti os olhos Ficava com a cara Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente 1, 2, 3 E Se a caixa não ficar levantando Então vou fazer um satisfatório legal Mas vamos lá Ai, vamos tirar agora assim, ó E aí Cai? Gente, vai que medo Estou muito devagar com o meu gosto Vamos pegar e tirar Assim Vai ser E aí dá pra fazer um momento satisfatório sem barulho da caixa Vamos lá Olha, preste atenção Estou sentindo, né? Estou sentindo, né? Estou sentindo Vou ter que fazer um negócio Não sei se vai dar um desafio não É, do Pronto, gente E, gente, eu lembrei agora Que no momento desse fato você não pode falar nada Comecei a ter querido e falei Então, gente, ó Agora eu vou mandar os beijos Que eu falei lá no começo do vídeo Que eu falei que eu ia No final do vídeo mandar os beijos Então, vamos lá, ó Um beijo pra Luciana Cris da Silva Um beijo pra Gabriele Gremer Um beijo pra Gabriele Borges Gabriela com Y Borges E um beijo pra Munda da Malu Pinheiro Um beijo pra todo mundo, tá, gente? Um beijo Bem docinho pra vocês, tá bom? E, ó Coraçãozinho pra vocês Como no comentário, né? Coraçãozinho no vídeo e no comentário E, gente, olha Eu respondo todo mundo Quer dizer Eu não respondo todo mundo no comentário Porque não dá Porque vocês têm muito comentário Então não dá pra responder todo mundo Mas eu respondo E do coraçãozinho E tal O que der, gente Se eu não respondi a você Porque, assim, eu não consegui ver no seu comentário Porque eram muitos Então, ó Tem gente mais que pediu beijo Mas esse daqui foi o que eu fiz, tá bom? Então, gente Um beijo pra todo mundo, tá? E aí, depois nos próximos vídeos Eles deixam aqui Se vocês querem beijos Nesse vídeo Pra eu fazer No outro vídeo Os beijos Então, gente Muito obrigada pelos inscritos 10 mil E também Quando chegar aos 30 mil Eu vou cortar meu cabelo Tá bom? Então Sofrência, gente Então, ó Eu tô com muita dor De cortar meu cabelo Mas é por vocês, né? Então, ó Quando chegar aos 30 mil Eu vou cortar meu cabelo Promessem E nos comentários Vocês deixam aqui Beijinho Que eu mando no corte No próximo vídeo E, gente, ó Lembre de avaliar As fotos Pra eu colocar de foto Então, ó E vê se vocês querem Um vlog Lá da Chara Que eu vou lá Pra no fundo Aí eu vou mostrar pra vocês A gente arrumando As malas e tal Então, ó Eu acho que não tem nada Mais pra falar Então, ó Gente Foi isso O vídeo Espero que vocês têm mostrado Eu gostei bastante Porque eu fiz Essa slime gigante E eu gostei muito Dessa slime Ela tá muito boa Então, ó, gente Espero que vocês Têm gostado Já falei muitas vezes isso Dê o like E é Dê o like Tchau Então Um beijo Da Tagarela Beatriz Curatizinho pra todos Um beijocas Tchau Uhul Olha slime Olha slime Tchau Tchau